A Gwen está apaixonada em mim, isso mesmo, a Gwen aqui do outro lado da telinha está apaixonada por mim. Eu só não sei quem é, mas essa pessoa que está vendo meu vídeo está apaixonada por mim. Ele vai comentar um coraçãozinho aqui agora no meu vídeo e não vai passar o meu vídeo sem antes deixar esse coraçãozinho branco bem vermelhinho para mim. Não passe meu vídeo, já que você gosta tanto de mim, já que você fala que gosta tanto de mim e você está apaixonado por mim, você vai deixar um oi aqui para mim nos comentários, um oi, um coração, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não passe esse vídeo, eu estou te falando, não passe esse vídeo sem antes falar comigo ou tu vai deixar eu no vácuo conversando sozinha. Eu já te falei, né cara, meu coroa lindo, que não passe meus vídeos sem falar comigo, não, você deixou conversando sozinha, isso não pode, não pode. É... E aí